De volta a São Paulo, outro caso que sensibiliza o país da atriz Clara Castanho, vítima de estupro, que teve o sigilo violado após dar à luz e encaminhar a criança para a adoção. Inspira agora um projeto de lei protocolado já na Assembleia Legislativa de São Paulo. Repórter Beatriz Manfredini, o que propõe esse PL? Como ele deve funcionar? Olha, Adriana, esse projeto de lei propõe algumas punições, como multa, suspensão e até cassação da licença médica de quem vazar essas informações. A deputada estadual, Érica Malunguinho, ela protocolou esse projeto de lei ontem na Alesp, Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, justamente porque ela afirma que a lei até prevê o sigilo de informações da grávida e também do bebê de nascimento e de entrega dessa criança para a adoção. Mas diz que até o momento não há nenhuma responsabilização administrativa para quem vaza essas informações, então é isso que ela quer fazer com esse projeto de lei. Érica Malunguinho disse ainda que o projeto de lei não está sendo só articulado aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo, como também com outros estados em uma espécie de aliança nacional com outras assembleias legislativas. E que além de garantir a punição de quem vazar informações sobre a grávida, sobre o bebê e sobre a entrega desse bebê para a adoção, ela também quer garantir que essa mulher, que essa grávida seja tratada com cordialidade por toda a equipe médica e por outras pessoas da assistência social, enfim, por todas as pessoas que a atenderem. Então esse é o projeto. A deputada Érica Malunguinho diz, inclusive, que gostaria de batizá-lo com o nome da atriz Clara Castanho, mas que, claro, vai esperar a aprovação, o consentimento dela. Para isso, o fato é que o projeto foi protocolado ontem na Alesp. Além disso, agora falando aqui do Ministério Público de São Paulo, ele informou ontem que também iniciou uma apuração, uma investigação sobre o caso da atriz de 21 anos. O Ministério Público está investigando a conduta da enfermeira, né, para entender mesmo o que aconteceu, se ela vazou essas informações, como ela vazou, enfim, está apurando o caso como um todo. Além disso, o Conselho Regional e Federal de Enfermagem também estão trabalhando nesse caso, já que a atriz Clara Castanho, de 21 anos, ela denunciou que logo após o parto, em uma carta aberta que ela publicou nas redes sociais, ela recebeu ameaças de uma enfermeira do hospital no qual esse bebê nasceu, aqui na região metropolitana de São Paulo, e logo depois, pouco depois que essas ameaças teriam acontecido, Clara Castanho recebeu mensagens de colunistas e de jornalistas, já sabendo todas as informações do que tinha acontecido com ela, que foi estuprada, engravidou e acabou mandando o bebê para adoção direta, que é uma forma legal de adoção. Então, além de Ministério Público, Conselho Federal e Regional de Enfermagem, o próprio Hospital da Rede Metropolitana aqui de São Paulo também já divulgou uma nota dizendo que se solidariza com a família, com os amigos, que preza pelo sigilo e que instalou uma sindicância interna para entender o que aconteceu e que as devidas punições serão tomadas, a depender aí do rumo das investigações. Adriana.